Cara, eu não peguei Londres aberto ainda, acredita? Que eu vim em novembro, tava tudo fechado Quando eu fui embora do Brasil Quando eu voltei já tava tudo fechado de novo Então as pessoas até me perguntam Tá gostando de Londres, eu falo Cara, tipo, meu apartamento é incrível Mas o que você foi fazer aí? Por que você foi nessa época? Que eu até fico curioso Se mudar É, né, um pouco Enfim, estranho Mas a verdade é que eu recebi um convite Em 2019, já no final 2019 Pra assumir essa posição dentro da IMG A IMG é uma Mega empresa de esporte, entretenimento Enfim, tem vários braços Tênis sendo um deles muito forte Então eu fui Convidado pra assumir Uma área dentro da IMG de eventos Do portfólio de eventos deles São 17 eventos E aí nesse novo emprego Eu precisaria estar em algum país sede Onde o país tem escritório E aí poderia ser Ou Estados Unidos Ou Londres Enfim Na era Trump O visto Pra Estados Unidos Estava um pouco complicado Acabei Vindo pra Londres E tô gostando Assim, na medida do possível Obviamente ainda não Vivenciei muita coisa Mas É uma experiência legal Morar na Europa Enfim, é outra coisa Outra cabeça É, bota esperando As pessoas É, você entra pelo menos No clímetro Espero que abra Acho que tem um plano Pra abrir, né Dia 1º de junho Alguma coisa assim Pra abrir as As coisas todas 12 de abril Começa a abrir Começa algumas coisas Aí tem umas fases, né A gente, acho que Quando chegamos Junho 21 de junho Parece que é o É o grande dia aqui Onde Cara, mas só de você ter Essa experiência Já é uma coisa super única Assim, porque Pô, primeiro não tá acontecendo Muita coisa assim De contratação, né Porque as As empresas Especialmente empresas Grandes Estão Estão cautelosas Na época da pandemia Não tá mudando Muita coisa, né Então mais é despedida Do gente, né Ainda mais no mercado De eventos, né Que os eventos Não tão acontecendo Então imagina só É um dos É, loucura Então é Você tá numa posição única E você não só Tá numa Uma posição nova Como se tá em Londres Que tá tudo fechado Pô, é uma coisa Totalmente fora do comum Pois é E cara Eu te desejo melhor aí Pô, meu irmão Tá foda Tipo assim pra ele Porque ele já tá Muito tempo, né Ele não tá Ele tá mais do que Ele tá Mais de 10 anos aí Então tá difícil A situação aí Mas, cara Também a galera Tá vacinando em massa E daqui a pouco vai Deve, né Se Deus quiser Acabar tudo É E você poder curtir Um pouquinho aí Do West End, né Depois te dou umas dicas Porque, sabe Eu morei em 4 anos Sério, vou querer Vou querer dicas Eu tenho umas dicas Que é importante Com Londres O que eu falo Eu falo que amo Então eu tô Tô acreditando nas pessoas Tô seguindo o que as pessoas Tão falando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau